Muito bem, então agora nós entramos na parte, no momento do nosso treinamento que a gente parte para o entendimento do código-fonte, referente à implementação do nosso sistema de GED, e nós iniciamos então pelo serviço, pelo serviço que roda no servidor, nosso GED Service. O GED Service, então, tem que ser aberto pelo Visual Web Developer 2010. Então a gente vai executar a aplicação, e aí nós vamos selecionar essa aplicação, GED Service, e a gente vai começar analisando a base, ou a primeira camada da nossa aplicação, a camada de persistência. Camada de persistência, conforme eu disse anteriormente, implementada por meio do INE a Hibernate. E a gente inicia fazendo uma configuração no nosso arquivo web config, do nosso serviço. Essa configuração aqui, não vou entrar em detalhes, ou apenas mostrar, mas a gente já, eu falei com um pouco mais de detalhes sobre a configuração do Hibernate. No treinamento de cadastros, em um vídeo complementar, ok? Lembrando que a gente tem que ter algumas referências adicionadas ao nosso projeto, entre elas, INE a Hibernate Bytecode, INE a Hibernate, e assim por diante, para que a biblioteca, ou melhor, o INE a Hibernate funcione, né? Além dessas configurações, então, eu preciso dessas referências. E as configurações, basicamente, nós vamos adicionar esse elemento aqui, esse elemento Hibernate Configuration, no nosso web config, tá? Aqui eu tenho duas configurações, uma para SQL Server, outra para o MySQL, que é o banco que a gente tem utilizado. E aqui, então, eu adiciono estes elementos de configuração, né? O dialeto do MySQL, o driver, a string de conexão com o usuário e senha, e mais estes demais elementos. Uma vez, então, que eu fiz esta configuração, os demais itens aqui são configurados automaticamente pelo próprio IDE, no momento que a gente cria o serviço, tá ok? E, então, vamos analisar, então, em relação à configuração, então, este elemento aqui no nosso web config e essas referências, eu tenho, então, um pacote N-Ibernate, nesse pacote N-Ibernate, eu tenho um N-Ibernate Helper, que vai ser o responsável pela criação da minha Session Factory, a Session Factory, que cria as minhas sessões com o Ibernate. Então, aqui eu tenho a criação de uma nova configuração, uma configuração do meu acesso ao banco de dados, a adição do meu Assembly, né, que é o JetService, e aqui, então, eu tenho a construção da minha primeira Session Factory, ok? Esse método que retorna a Session Factory, ele é chamado, ele é construído de forma a realizar apenas a construção de uma Session Factory. Muito bem. Então, essa classe aqui vai ser responsável por retornar a nossa Session Factory, que vai ser utilizada por toda a aplicação. Na verdade, essa Session Factory aqui, ela vai ser utilizada em toda a aplicação, não só Jet, mas do próprio ERP. Muito bem, uma vez, então, que eu fiz a classe que é responsável pela criação da Session Factory, eu vou partir para o meu pacote Model, e dentro desse pacote, então, eu vou ter meus DTOs, e para cada DTO que refere-se a uma tabela no banco de dados, eu vou ter, eu terei o meu um arquivo de configuração do Ibernate, ok? Então, no nosso caso, eu vou ter a tabela, nós teremos a tabela Documento, Tipo Documento e Versão Documento. Essas três tabelas, elas vão ter, elas terão suas respectivas classes, né? Então, eu vou ter Documento DTO, Tipo Documento DTO e Versão Documento DTO, e os seus respectivos mapeamentos, né? Documento DTO HBM, Tipo Documento DTO HBM, e Versão Documento DTO HBM.xml. Não vou entrar em detalhes, vou apenas abrir um aqui para a gente analisar. Aqui, então, eu tenho o cabeçalho, né? As características do XML, e eu abro o meu Ibernate Mapping, que vai me informar, vai informar para a minha biblioteca do Ibernate, mapeamento, que eu estou realizando, dessa minha classe Documento DTO, para a minha tabela Documento. Então, eu vou mapear essa classe Documento DTO, para a minha tabela Documento. E aqui eu faço, então, o mapeamento da chave, e das demais propriedades. Aqui não tem segredo, tá? Isso aqui também é, basicamente, copiar e colar. Observe que eu não me preocupei com mapeamentos complexos, tá? Por exemplo, todo documento, todo documento tem um tipo de documento, tá certo? Eu poderia ter feito um mapeamento aqui do tipo Manage One, né? Só que eu optei por realizar esse mapeamento mais simples, tá? Por que eu fiz isso? Porque nesse momento não foi necessário adicionar essa complexidade ao mapeamento. Então, eu parti para o mapeamento simples. Mais simples. E da mesma forma para a versão do documento. Ok? Também poderia ter feito um relacionamento mais complexo entre documento e a sua versão. não, mas nesse caso eu optei por não fazer. Foi uma opção no desenvolvimento. Você pode, se for do seu interesse, mudar esses mapeamentos aqui, né? E configurar outras formas de mapeamento dos relacionamentos. Ok? Se em algum ponto, se uma próxima versão dessa aplicação for necessário adição desses mapeamentos mais complexos, né? Por algum motivo, por alguma regra de negócio principalmente, nós, então, ou eu modificarei esse tipo de mapeamento. Então, em relação às tabelas e às classes de modelo, basicamente é isso. Eu vou ter uma classe documento DTO que vai ter para cada campo, para cada campo na tabela, eu vou ter um atributo nessa classe, uma propriedade, né? E também vou ter um arquivo HBM relativo de mapeamento para avisar para o Ibernate que essa classe refere-se a esta tabela. Além, então, das propriedades, eu tenho também junto com junto com com cada propriedade, eu tenho, e a classe também, eu tenho essas anotações aqui, que são anotações que referem-se ao WCF. Não vou entrar em detalhes agora, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas aqui são as anotações que vão, que fazem, que compõem o serviço que eu vou fornecer, que a gente vai fornecer. Detalhes do uso desses elementos aqui, foram mostrados também no vídeo complementar lá, na parte dos cadastros do nosso projeto RP em C Sharp. Então, basicamente, é isso, em relação às classes e o documento HBM. E a tabela, a relação entre a classe documento DTO, o documento DTO HBM e a tabela. Tudo isso se relaciona, tudo isso tem uma amarração para que o Ibernate funcione. Nós temos também uma interface para o nosso DAO. Essa interface, então, aqui, ela define as funcionalidades que o nosso DAO genérico, nosso DAO de Ibernate vai ter. Então, observe que aqui eu estou usando todos os tipos genéricos, sempre referenciando um tipo que não está definido ainda, ele é definido em tempo de execução e os métodos básicos de qualquer DAO que eu for implementar nesse GED serão os seguintes, salvamento, atualização, exclusão, seleção por ID e seleção de listagem, com um objeto de filtro passado como parâmetro. Muito bem, essa aqui, então, é a nossa interface genérica e nós temos o nosso DAO genérico. Nosso DAO genérico, então, ele vai, ele implementa essa interface, interface que eu mostrei anteriormente, e ele vai servir para realizar as quatro operações básicas para cada uma daquelas tabelas ou daqueles, das entidades que eu mostrei aqui, tanto para documento, quanto tipo documento e versão documento DTO. Então, observe que esse DAO genérico, ele tem uma session, que é a session que foi criada pela nossa session factory aqui, em nIbernate Helper, ele recebe, nosso DAO genérico, recebe essa sessão no construtor e atribui à propriedade. O método save, então, muito simples, simplesmente eu chamo a sessão que eu recebi aqui na entrada e mando salvar o objeto que veio de parâmetro ou o tipo do objeto, repito, é definido em tempo de execução, no momento em que esse DAO genérico for instanciado, ele pode ser tanto um documento, quanto um tipo de documento, quanto uma versão de qualquer, e vai ser salvo na sua respectiva tabela. Na sequência, nós temos método de atualização, também genérico, e da mesma forma nós chamamos session.update passando o objeto que eu ainda não sei nesse momento qual tipo de objeto que é, para update. Método de exclusão muito simples, simplesmente chamamos session.delete ou delete, e aí, passando o parâmetro do objeto, também definido em tempo de execução, método de listagem, para listagem então uso um critério, nesse caso aqui eu vou receber um objeto que vai me servir de filtro para listagem, esse objeto também, o tipo dele eu não sei qual que é, o tipo dele vai ser definido em tempo de execução, e nós temos então a criação da listagem, que vai ser a listagem de resultado, e a gente utiliza um recurso de consultas um pouco mais avançado do hibernate, que é a consulta por um exemplo, por um modelo, então eu crio esse exemplo a partir do objeto que veio de entrada, e adiciono, configuro ele, adicionando a cláusula like, a cláusula para ignorar a caixa, se é caixa alta ou caixa baixa, exclusão de atributos nulos, exclusão de atributos zerados na consulta, a partir deste exemplo então, eu monto a minha critério query, e aí executo uma listagem, ok? Essa listagem então me retorna um resultado, que eu retorno para um método chamador, por fim então tem o select, o select por id, esse select por id no meu nhibernate é um select genérico, ele recebe como parâmetro id e executa um session .get passando o parâmetro id na chamada desse método. Muito bem, então em relação a estrutura da nossa camada de persistência, a estrutura genérica básica é essa aqui, lembrando que essa estrutura é composta de elementos no arquivo de configuração, vamos iniciar aqui, é composta de bibliotecas que são referenciadas, elementos adicionados ao arquivo de configuração, uma classe responsável pela criação da minha session factory, arquivos de entidades, arquivos de configuração que relacionam essas classes com o meu banco de dados, com o meu modelo de dados, ok? Basicamente é isso, então essa é a estrutura e em cima dessa estrutura de classes e arquivos e configurações, eu vou ter então a minha interface e o meu minha classe, meu objeto responsável pelo acesso à base de dados, que é o meu Nhibernate DAW que implementa uma interface específica de métodos comuns a qualquer DAW dessa minha aplicação, tá ok? Então em relação a camada de persistência era isso e ela vai ficar mais clara na medida em que a gente passar para a análise das operações que são realizadas pela nossa camada de serviço, pela nossa aplicação que roda no servidor. Por enquanto era isso, até a próxima.